E agora, como pedir café nos Estados Unidos? Você pode pensar que não há uma maneira certa e errada de pedir café. No entanto, em certos cafés, os funcionários esperam que você peça café em uma ordem determinada. Caso contrário, eles podem pedir que você repita o que você já disse. Para pedir café, especialmente se você estiver dentro de uma loja em oposição ao drive-thru, geralmente, comece com uma pequena conversa. Eu falo sobre cumprimentos típicos e alguns dos outros vídeos. Apenas o lembrete. Nos Estados Unidos, é melhor repetir a pergunta ao funcionário do que dizer Good and you? It's better to say, I'm fine, thank you. How are you? So, for example, good morning, how are you? Fine, thank you. How are you? Em seguida, o funcionário provavelmente irá perguntar o que você deseja. Há muitas maneiras pelas quais ele ou ela pode perguntar. What can I get you? What would you like? What can I help you with? Sua resposta tem algumas partes. Pergunte educadamente, tamanho, tipo e o que deseja. Por exemplo, Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Can I have a small hot coffee with milk and two sugars? As coisas são diferentes na Starbucks. De acordo com delish.com, os baritos da Starbucks esperam que você diga as coisas em uma ordem ligeiramente diferente. Observe que o tipo de bebida vem em último lugar no Starbucks. Eu sei que isso parece estranho. Você começa com Hot or Iced O tamanho, the size Decaf, decaffeinated, if you want O número de shots, se você quiser extra O número de bombas de xarope O tipo de leite Extras Moe Whip Moe Deliciousness, etc. E o tipo, latte, frappuccino, etc. E pra pagar, olha só, é muito caro, depende do lugar Em New York, pode custar $3.15 for a cup Em São Paulo, $5.56 Em Berlim, the equivalent of $6 US E em Copenhagen, $6.84 Até a próxima vez Então, nessa bagunça tem waspersa A gente trabalahaicism E para acabar com a deline Guys Talvez of terrível Como a delineador E para uma delineador